A Ferrari liderou os treinos livres e vamos ver alguns dados dessas sessões que, na verdade, geraram bastante burburinho porque temos alguns detalhes bem interessantes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Prometi para vocês um vídeo com mais dados. Vamos falar sobre isso agora, começando com o seguinte. Nós temos a simulação de classificação oficial da Fórmula 1. Isso aqui é uma informação retirada diretamente da Fórmula 1. Qual seria então a simulação da categoria de acordo com o site da Fórmula 1? A Ferrari seria mais rápida, com a Red Bull bem pouco atrás, coisa de um décimo. Mercedes e McLaren viriam a três décimos, a McLaren com uma atualização grande que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Aston Martin a seis décimos, Alpine a nove. Aí você tem três equipes muito próximas que são Alfa Tauri, Haas e Alfa Romeo. E a Williams seria a pior de todas, o que não é surpreendente, já que a Williams tem uma certa dificuldade mesmo com pistas que exigem um carro mais trabalhado na pressão aerodinâmica. coisa que, né, a gente sabe que o assoalho da Williams já mostra que não é bem por aí o carro deles. Mas aqui você vê justamente o retrato do que estava sendo mostrado nos treinos livres. A Ferrari, pelo visto, achou alguma coisa que faz o carro funcionar muito bem em volta lançada. É claro, não estamos cravando nada, não tô aqui dizendo que necessariamente a Ferrari vai fazer a pole position, até porque a Red Bull pode estar dando aquela escondida de jogo e tudo mais. Só que a diferença da Ferrari para as demais chama atenção, porque foi incomum mesmo para treino livre. Então, por mais que não seja conclusivo, é indicativo. Nós podemos esperar uma Ferrari, quem sabe, brigando pela pole position. A Red Bull tá um pouco atrás da Ferrari pro Qualy. Lembrando que é uma pista historicamente difícil de ultrapassar, talvez o último setor que tenha tido ali a alteração facilite um pouco as coisas em 2023. Mas a Red Bull tá ficando um pouquinho pra trás, o que obviamente dá um tempero pra corrida. Se você tem uma pista que é difícil de ultrapassar e você larga atrás, provavelmente vai ser bem difícil de fazer essa ultrapassagem, vai ter uma disputa mais direta, o que é legal. Eu, particularmente, gosto da ideia de ver a Red Bull largando ali atrás da Ferrari. Só que não para por aí, nós temos também a simulação de corrida de acordo com a Fórmula 1. E é aí onde as coisas mudam drasticamente. De acordo com o que foi feito nos treinos, você vai ver que a Red Bull está mais rápida, sendo cerca de 2 décimos à frente da McLaren e da Ferrari, além da Mercedes também na casa dos 2 décimos. Ou seja, no ritmo de corrida, a Red Bull ainda apresenta uma superioridade, sendo que podemos ter uma briga muito legal entre McLaren, Ferrari e Mercedes. Por isso que a posição de largada acaba sendo mais importante ainda. Lembrando, uma pista difícil de ultrapassar. Agora você vê também que a Haas passa a ser a pior equipe no ritmo de corrida, o que tem sido uma tônica da temporada. A Haas vai bem no quali, na corrida simplesmente some. E quando eu digo vai bem no quali, o Huckenberg é quem geralmente tem colocado essa Haas um pouco mais acima. Mas na corrida eles vão simplesmente caindo, assim de forma brutal. E a Haas não tem atualizações para esse grande prêmio. Somente para a Austin vai chegar, então a gente sabe que eles estão um pouco defasados. Também vai ter uma briga interessante de acordo com esse gráfico entre Alpine AlphaTauri e Alfa Romeo. Sendo que Aston Martin ficaria ali num limbo. Ela seria a quinta força num limbo total. Sendo que no início do ano, esse tipo de pista seria boa para Aston Martin. Agora, depois das atualizações e provavelmente da mudança na asa por conta da diretiva. Só que antes da diretiva, quando a FIA teria falado com Aston Martin mais para trás no campeonato. Eles realmente perderam bastante terreno na disputa contra os rivais. Mas esse é o ritmo de corrida, a análise da Fórmula 1, o que é bem interessante de ver. Temos aqui o gráfico de velocidade máxima e ele não representa muita coisa porque nós sabemos que a velocidade máxima não é o primordial para essa pista. Você vê, por exemplo, que a Red Bull está na segunda parte, nos cinco piores, vamos assim dizer, em termos de velocidade máxima, enquanto a Williams e a Haas estão entre os melhores. Por quê? Porque são carros com dificuldades de gerar pressão aerodinâmica, acabam tendo um pouco mais de velocidade máxima por não ter tanto arrasto. Só que ficam devendo muito nas curvas, por isso que essas equipes vão lá para trás. Agora chama atenção a Ferrari, que teve um bom ritmo de classificação, parece que vai estar ali no bolo por um pódio no ritmo de corrida e ainda assim tem uma boa velocidade máxima. Então a Ferrari está conseguindo alguma coisa interessante ali, achou alguma coisa e a gente espera mais um pouquinho para ver se realmente vai estar isso tudo nos treinos. Agora você confere os pneus que cada equipe, cada piloto ainda tem para o final de semana, com destaque para Bottas e Joe, que ainda tem sete pneus macios. De resto, a galera está muito parecida, só que você vê que, por exemplo, o Piastre ainda tem dois duros novos e somente um médio novo, o que pode indicar alguns extintes mais longos do Piastre. Quem sabe ele está programado para uma parada, mas se eventualmente tiver um safety car no início da corrida, ele bota um duro também. Então pode ser mais ou menos essa linha de raciocínio dele. Você vê que pneu soft, pneu macio, as equipes têm de sobra. Enquanto médios e duros, as coisas ficam bem escassas, são pneus que geralmente não usam na sessão de classificação, só quando são obrigados mesmo. Antes de irmos para os upgrades, eu quero mostrar esse gráfico já com algumas anotações do Fórmula Data Analysis, do sempre excelente Fórmula Data Analysis, que é um comparativo direto entre Russell e Sainz. E tem uma observação fantástica. Aparentemente, de onde você está vendo circulado ali, você está vendo justamente uma Mercedes que não consegue ter uma boa velocidade máxima. Só que não somente isso, ele está de pé embaixo no acelerador, conforme você percebe no gráfico ali de aceleração, no Throttle. Então ele perder velocidade, mesmo com o pé embaixo, significa que um problema com a bateria pode estar atormentando a Mercedes. Inclusive nosso amigo Sérgio Milani comentou nesse post aí, falando que tem sido um problema para a Mercedes desde que mudaram o conceito do seu motor para o combustível 10% mais biosustentável. Então seria o que esse problema? Basicamente a bateria da Mercedes estaria acabando antes do ideal na reta, e aí o carro entra no modo de recuperação de energia novamente e fica mais lento. Por isso perde velocidade nas retas. É um problemão para a Mercedes se realmente foi isso? E pode ser uma grande cartada para as outras equipes na hora de fazer uma ultrapassagem na Mercedes. Isso pode inclusive custar bons pontos no campeonato de construtores para a Mercedes, porque é uma pista difícil de ultrapassar. Se nas poucas oportunidades que são ali no DRS você estiver perdendo velocidade enquanto seu adversário está ganhando com o DRS, aí fica difícil de defender. Então você vê que o Russell teve problemas sim, mesmo fazendo um tempo de volta próximo do Sainz, coisa de dois décimos para trás do Carlos Sainz. Inclusive é dito que eles perderam na casa dos dois décimos por conta dessa brincadeira. Então a Mercedes em tese poderia chegar na Ferrari no ritmo, mas aí é uma outra história. Partindo para as atualizações, Red Bull tem tanto no assoalho quanto também no endplate da asa traseira. A Ferrari tem na asa dianteira. A Mercedes tem no duto dianteiro. A Alpine tem no side pod, na entrada de ar de resfriamento e também na asa de feixe. A McLaren tem um carro praticamente novo e vai estar só no Lando Norris nesse final de semana. Então você tem atualização na asa dianteira, no side pod, no Halo, no assoalho, na tampa do motor, na asa traseira, na asa de feixe. Você tem uma série de atualizações para a McLaren. Vamos ficar de olho no Lando Norris. A Alfa Romeo tem atualização no assoalho, difusor, duto traseiro e asa dianteira. Aston Martin somente no duto traseiro. A Alfa Tauri também, basicamente um carro novo, aquela atualização grande que eles haviam citado e nós falamos aqui também. Você tem atualização no assoalho, no difusor, no side pod, tampa do motor, suspensão traseira, duto traseiro, até nos espelhos. Então você tem bastante coisa de atualização na Alfa Tauri. Vamos ver se vai fazer o efeito desejado. Na Williams, asa dianteira. E a Haas, como disse, é a única que não levou atualizações para esse grande prêmio de Singapura porque vai levar um pacote grande, já pensando em 2024, para o grande prêmio em Austin, no Texas, que é o grande prêmio de casa da Haas. Então essas são as atualizações. Eu quero saber qual a sua expectativa. E se você acha que o ritmo de corrida da Red Bull realmente vai ser muito superior, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!